Vamos lá para o acidente envolvendo ônibus e um caminhão hoje cedo na SP-304. Quem traz mais informações é Danilo Teles da Rádio Metropolitana. Vai lá! Um ônibus fretado acabou batendo na traseira de um caminhão carregado com chapas de aço. O acidente foi aqui na rodovia SP-304, a rodovia Luiz de Queiroz, que liga Piracicaba a Santa Bárbara do Oeste. Segundo a polícia militar, três passageiros foram socorridos para hospitais de Piracicaba e sem gravidade. A perícia da polícia científica está vindo ao local e agora a polícia civil passa a investigar o caso. Olha, foi uma batida forte, hein, gente? Vocês viram ali? Ônibus ali de empresa Capivari, né? Capivariana, eu creio eu. Olha só, ele caiu na lateral, né? E acabou colidindo o caminhão. Agora, como é que você colide, sabe? A parte direita, né? Ele bateu atrás do caminhão. O caminhão que vinha no mesmo sentido foi atingido, também perdeu o controle e foi parar no acostamento. Agora, a causa do acidente, né? Por que que o ônibus bateu atrás desse caminhão? Isso vai ser levantado pela perícia. A perícia que foi até o local, faz parte da polícia judiciária, né? Os peritos foram até o local para analisar distância, impacto, né? Posição dos veículos. Olha, ele caiu no acostamento, gente. Na valeta, né? Aquela valeta que conduz água de chuva, né? Dá uma olhada, gente. Puxa vida, hein? Foi uma porrada mesmo. Três passageiros socorridos, nada grave, graças a Deus. Motorista do caminhão e do ônibus saíram ilesos também. Ainda bem, graças a Deus, né, gente? Tá aí, então. Muito obrigado ao Danilo Teles.